Música Olá, estados e municípios começam a se mobilizar para a segunda edição da Conferência Nacional de Educação marcada para o ano que vem aqui em Brasília. A fase agora é de encontros preparatórios. Vão ser elaboradas propostas para auxiliar o Distrito Federal, estados e municípios a implementar o Plano Nacional de Educação. O resultado dos debates vai ser levado às conferências estaduais e vai orientar os participantes da Conferência Nacional. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Francisco da Chagas Fernandes, coordenador-geral da Conferência Nacional de Educação 2014. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, o que vai ser debatido na Conferência Nacional de Educação? Qual seria então o tema principal? O tema principal da conferência é Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação. É um tema que ele é recorrente porque na conferência passada já foi discutido o sistema e propostas para o Plano Nacional de Educação que hoje está tramitando no Congresso Nacional. Então, agora nós vamos discutir como que o Plano Nacional de Educação, que vai se desdobrar nos planos estaduais e municipais, articularão o Sistema Nacional de Educação. Bom, o plano hoje, ele precisa de aperfeiçoamento? O plano, como eu disse, ele começou a ser discutido na conferência de 2010. Muitas das propostas que estão hoje no plano foram da conferência, saíram da conferência. Outras, não deu para o governo colocar na proposta, mas os deputados aperfeiçoaram. E agora o projeto está no Senado Federal. Ainda está em debate no Senado Federal. Pode ser aperfeiçoado. Ou seja, vocês fazem então esse acompanhamento, né? O Fórum Nacional de Educação, formado pelos governos e pela sociedade, acompanha a tramitação do projeto, sugerindo, propondo também. Mas a sociedade como um todo pode sugerir emendas. Agora, não sei se ainda está aberto o processo de emendas. Mas os deputados e os senadores, no momento os senadores, vão apresentar relatório e com certeza aperfeiçoarão o plano. Bom, como é que está sendo preparada essa conferência nacional de educação marcada para o ano que vem? Quem é que está fazendo parte aí dessa organização? Vamos por parte. A conferência, ela tem três etapas. A etapa municipal, que pode acontecer conferências municipais ou intermunicipais, que já começaram. Já tem vários estados que estão fazendo já conferências municipais ou intermunicipais. Daí, saem propostas para a conferência estadual, que acontecerão no segundo semestre. E da conferência estadual, as propostas vêm para a conferência nacional, que acontecerá no próximo ano, em fevereiro. E quem participa da conferência são quatro segmentos da educação, vamos dizer assim. Os pais, os estudantes, os profissionais e os gestores. Esses são os quatro segmentos. E esses quatro segmentos, eles se dividem, os participantes se dividem em rede pública, rede privada, nos dois níveis da educação, educação básica e superior, e mais a modalidade profissional, educação profissional. Então, é bem abrangente, né? Além desses quatro segmentos, ainda participam setores que discutem a educação, mas não são do dia a dia da educação, ou seja, do dia, vamos dizer, não estão envolvidos na escola. Que são setores como o movimento negro, da educação, os indígenas que estão na educação, entidades que discutem a educação, que são movimentos em defesa da educação, e etc. Nós devemos ter uma conferência com a participação em torno de 4.500 participantes. E bem representada, né? Bem representada com todos os segmentos e todos os setores participando do debate da conferência. Qual a importância dessa etapa municipal? Bom, a etapa municipal, ela é importante porque ela é a etapa que abrange mais pessoas, que as pessoas participam mais. Então, ela é mais próxima de quem está na ponta. Exatamente, ela é mais próxima desses segmentos que eu falei, dos pais, dos gestores, dos estudantes, dos profissionais. E ali é que as pessoas, os participantes vão discutir o documento referência. Esse documento referência, ele é um documento já meio que baseado no documento final da conferência passada. Ele não é um documento novo. Ele é um documento que já traz propostas que foram discutidas na conferência passada e agora podem ser aperfeiçoadas. Então, existe um documento referência. As pessoas vão discutir em cima desse documento referência. Pode fazer propostas novas, pode retirar propostas, pode adendar propostas, etc. Agora, tem uma etapa agora, uma etapa não, uma modalidade que nós criamos para conferência que é muito importante, são as conferências livres. As conferências livres, elas podem acontecer presencialmente e virtualmente. Então, você pode se inscrever e inscrever, por exemplo, vamos dizer que os jornalistas querem discutir um tema sobre educação. Eles podem criar uma conferência livre ou presencial ou virtual e fazer uma discussão sobre um dos temas da conferência. E até preparar para intervir-se, se algum daquele jornalista, por exemplo, estou dando um exemplo de jornalista porque eu estou aqui na televisão. De repente, o jornalista é pai, ou então é... Ou é aluno, ou também é professor. Ou é professor e tal. Ele pode se preparar naquela conferência livre para discutir um determinado tema e ir para a conferência municipal mais preparado, ou para a estadual mais preparada, ou para a nacional mais preparada. Então, nós criamos essa modalidade da conferência livre para fazer com que não apenas aqueles que vivem a educação possam participar. Então, qualquer setor da sociedade que queira pode construir uma conferência livre, olhar os temas da conferência, porque eu falei aqui do tema central da conferência. O Plano Nacional da Educação, que vai se desdobrar nos planos estaduais e municipais, e o Sistema Nacional da Educação. Mas esse tema, ele se desdobra em sete eixos. Tem o eixo da diversidade e direitos humanos, tem o eixo do financiamento da educação, o eixo da valorização dos profissionais, o eixo da qualidade, acesso da educação. Tem o eixo 1, que é o eixo que discute o papel do Estado e como deve se organizar a educação nacional, etc. Ou seja, tem muitos temas, né? Há diferença da conferência municipal da estadual ou o processo é o mesmo? O processo é o mesmo. A diferença é que, na conferência estadual, participam quem sair das conferências municipais ou intermunicipais. Então, nas conferências municipais e intermunicipais, eles vão eleger quem vai para a estadual. Então, o público é menor, digamos assim, né? As propostas das conferências municipais ou intermunicipais vão as pessoas que foram eleitas, dentro daqueles segmentos que eu coloquei, elas vão para a conferência estadual. Na conferência estadual vai acontecer o mesmo procedimento. Vão sair as pessoas e as propostas que vão para a conferência nacional. Como é que o cidadão pode participar? É agora na etapa municipal? Não, o cidadão dos segmentos, ele pode participar agora das conferências da etapa municipal. Municipal ou estadual? Quem define se a conferência orgânica da estadual é uma conferência municipal ou intermunicipal é o Fórum Estadual de Educação. O Fórum Estadual é quem define. Então, tem estado que vai fazer conferência, que o Fórum organizou conferências municipais em quase todos os municípios. Tem estado que, não, o Fórum achou melhor fazer conferências intermunicipais. E tem estado que a conferência municipal é preparatória para as conferências intermunicipais. Isso acontece porque você tem estado como o Acre, que tem poucos municípios, e tem estado como Minas Gerais, que tem 860 municípios. Então, o Fórum Nacional da Educação, que é quem organiza a conferência em todas as etapas, deixou flexibilidade para que os fóruns estaduais possam organizar da melhor maneira possível a participação. Então, em relação aos segmentos, é nas etapas estaduais ou municipais que o cidadão pode participar, mas dentro daqueles segmentos. Em relação à preparação, existem as conferências livres, que o cidadão pode dar opinião, tanto virtual como presencial. Já dá para perceber mudanças, né, desde a primeira edição agora, para o dia de hoje? Olha, eu diria que sim. Até mesmo o processo que nós estamos vivendo de organização já é diferente, porque na outra conferência foi uma comissão organizadora. Mas aí a conferência definiu que essa comissão organizadora deveria se transformar no Fórum Nacional da Educação. E o Fórum Nacional da Educação é uma instância do Estado brasileiro, não é do governo brasileiro, é do Estado brasileiro, que hoje está institucionalizado por uma portaria, mas no Plano Nacional da Educação, na lei que está no Congresso Nacional, propõe que o Fórum exista como lei. A própria lei do plano já garante que o Fórum deve existir. E também a conferência. A conferência, ela existe por força de uma portaria do Ministro da Educação, mas ela vai se transformar em lei pelo Plano Nacional da Educação. Então, nós vamos ter, nós temos dois órgãos hoje do Estado brasileiro em relação à educação que já é fruto da conferência passada. O Fórum Nacional da Educação, que acompanha a tramitação do Plano Nacional da Educação e a Conferência Nacional da Educação. E também nós podemos dizer que o acompanhamento que o Fórum e as entidades que compõem o Fórum tiveram e estão tendo no acompanhamento do Plano Nacional da Educação já é muito significativo para nós termos metas fortes para melhorar a qualidade da educação no nosso país. Quando eu estou falando aqui de Plano Nacional da Educação, eu estou falando do planejamento do Estado. De longo prazo, né? E para 10 anos, com exceção de algumas metas que não podem ser diferentes porque estão na Constituição. Por exemplo, a Emenda 59 diz que a universalização da educação básica dos 4 aos 17 anos deve acontecer até 2016. Então, essa é uma meta que está no Plano Nacional da Educação, mas não é para 10 anos. Tem que respeitar a Constituição brasileira que está dizendo que todas as crianças dos 4 aos 17 anos, crianças e jovens, devem estar na escola até 2016. E as outras metas, vamos dizer assim, para 10 anos. Então, nós estamos falando de metas para o Estado brasileiro, não é para o governo, para um governo apenas. Vai perpassar o governo, 10 anos vai perpassar o governo. Isso para a União, para os Estados e Municípios. Por quê? Porque o Plano Nacional da Educação deve se desdobrar, como eu já falei antes, nos planos estaduais e nos planos municipais. Essas metas, por exemplo, nacionais, é claro que elas não podem ser copiadas ou elas vão se adequar à realidade dos municípios e dos Estados. Mas você só pode cumprir a meta, por exemplo, de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, só pode, essa meta só pode ser alcançada a nível nacional se ela acontecer nos Estados e nos municípios. Porque senão ela não vai acontecer. E assim sucessivamente. Francisco, qual a mensagem para quem está assistindo a gente agora, que gosta do tema da educação, que quer uma educação melhor para o Brasil, qual é a mensagem, qual é a dica, né? Participar dessas conferências municipais, dar a sua opinião, dar a sua sugestão? É, eu acho que a dica é participar. E se quiser participar virtualmente, através das conferências livres, ou criar uma conferência livre, entra no site do Ministério da Educação, na conferência, no site da conferência, e pode se inscrever na conferência livre, criar um grupo ou participar do grupo que já existe, e fazer o debate sobre, dar opinião sobre propostas para o Brasil, para a educação brasileira. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Até a próxima oportunidade e um bom trabalho. Muito obrigado a vocês. Outras informações, então, na página do Ministério da Educação. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto